Música Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Júlio, papagaio pisco o olho Cavalo mexe a crina, vaca vem cantando E olha o co-co-co-co-co começando Tá na hora do co-có-ricó Tá na hora do Júlio Tá na hora do co-có-ricó Tá na hora da turma Canta, 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 canta Co-co-có-ri Co-co-có-ri Co-co-có-ro Paco, 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 paco Co-co-co-co-co-co-co-co-co Tá na hora do co-có-ricó Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Fazendo rock rural Co-có-ricó O Júlio na gaita e a bicharada no co-có-oral Co-có-ricó O Júlio na gaita e a bicharada no co-có-oral Co-có-ricó Co-có-ricó O Júlio na gaita e a bicharada no co-có-oral Co-có-ricó O Júlio na gaita e a bicharada no co-có-oral Co-có-ricó Co-có-ricó Dança de galinha o Júlio Chacoalhando e olha o co-có-có-có-có começando Tá na hora do co-có-ricó Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cantando rock rural Co-có-ricó O Júlio na gaita e a bicharada no co-có-oral Co-có-ricó Co-có-ricó O Júlio na gaita e a bicharada no co-có-oral Dança de galinha o Júlio Chacoalhando e olha o co-có-có-có começando Tá na hora do co-có-ricó Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cantando rock rural Co-có-ricó O Júlio na gaita e a bicharada no co-có-oral Co-có-ricó Co-có-ricó Cátia de galinha Cátia de galinha